Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e hoje a gente tem a decisão mais importante do ano para o esporte até aqui. Tudo que aconteceu de jogo esse ano, campeonato pernambucano, Copa do Nordeste, não chega perto do que é essa decisão para o esporte hoje. Hoje, trem e esporte jogam pela primeira fase da Copa do Brasil. O trem precisa vencer, o esporte joga fora de casa, um empate simples garante a classificação para o esporte, que pode colocar no bolso com esse jogo hoje mais de um milhão e meio de reais, que pode ajudar o esporte pelo menos numa folha de um ano de 2024, mas é importantíssimo esse jogo e nesse vídeo eu vou mostrar para você a escalação do trem, a escalação do esporte e onde assistir esse jogo. não vai passar na Globo, não vai passar no Premiere, não vai passar na Dazon, não vai passar no Canal Gold, eu vou mostrar para você onde é que vai passar esse jogo. Então fica ligado aqui no vídeo que eu vou explicar tudo para você direitinho, a escalação do esporte também, tudo. Antes de mais nada, inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like e dá essa moral, irmão, que a gente está trazendo, o conteúdo diário. Pô, cara, todo dia conteúdo para você, conteúdo informativo, conteúdo opinativo, live, short, muito conteúdo para você. Então, para não perder nada, inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like e a gente está próximo de bater a meta, meu querido, a meta de 66 mil inscritos. Se você puder me ajudar, está faltando agora 520 pessoas. Então, inscreve, dá essa moral para a gente que você não vai se arrepender, tá bom? E se você quiser fazer suas apostas, PixBet, meu querido, o melhor site de apostas esportivas do Brasil, lá você encontra as melhores cotações, o saque mais rápido do mercado, o campo interativo, uma variedade de produtos e o melhor de tudo. Você recebe a tua premiação, porque tem empresas aí que enrolam, né? Mas a PixBet é a empresa que honra o seu compromisso. Se você ganhar, você vai receber o link na descrição, lembrando, só para maiores de 18 anos e joga com responsabilidade. Use uma grana que você já ia usar para se divertir, tá bom? Faz a tua aposta agora na PixBet. Vamos lá, sem perder muito tempo. Por quê? Esse jogo do esporte hoje é a primeira fase da Copa do Brasil. Ano passado, o esporte chegou nas oitavas de final, mas já entrou na terceira fase. Esse ano ele não teve essa boquinha, se a gente pode colocar assim. Então vai precisar fazer toda a construção. E o primeiro ponto para esse jogo é o esporte quebrar essa maldição, né? Porque as últimas quatro vezes que o esporte jogou a primeira fase da Copa do Brasil, ele foi eliminado na primeira fase, sabe? Então, de fato, é uma parada que o torcedor do esporte senta esse fantasma rondando ali e o esporte precisa quebrar esse fantasma hoje. Então não se surpreendam, gente. O trem vai fazer o jogo da vida deles. Talvez a premiação que eles recebam por esse jogo ajude eles para o ano inteiro. Então é um time que está precisando muito dessa grana e vai entrar para vencer a partida. É um time desconhecido da grande massa, tá? A gente não sabe como esse time atua, como esse time joga. Então é um jogo bem complicado que já adianto para vocês algumas informações aqui. Estou utilizando o pré-jogo do Globo Esporte. Então você pode entrar no site do Globo Esporte, tem essas informações aqui, ó. Trem versus esporte. Onde assistir ao vivo horário e escalações. Equipe se enfrentam às 21h30, ou seja, 9h30 da noite desta quarta-feira, pela primeira fase da Copa do Brasil em Macapá, meu querido. Em Macapá. Trem e esporte duelo pela primeira fase da Copa do Brasil, às 21h, né? No zerão. O zerão é um estádio que você, quando chegar no meio dele, você está em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. É bem interessante a história. É um estádio que, inclusive, eu quero conhecer no futuro, né? Pelo melhor ranking da CBF, na CBF, a equipe pernambucana tem a vantagem de jogar pelo empate para avançar a segunda fase. A partida pode ser acompanhada, ele fala aqui que vai ser acompanhada aqui em tempo real pelo GE. Mas já adianto, esse jogo, ele vai ser transmitido com imagens, com narração, no Amazon Prime. Você não vai ver em outro lugar que não seja na Amazon Prime. Então, se você quiser assinar o Amazon Prime, eu vou até ver o preço aqui, para a gente fazer aqui. Preço Amazon Prime. Só para a gente ver aqui. Custa R$19,90 por mês. Então, se você quiser assistir esse jogo, vai ter que assinar Amazon Prime. Então, fica ligado aí, porque só é lá. Não adianta procurar em outro canal. Só é no Amazon Prime. Atual tricampeão do Amapá, o trem disputará o torneio nacional pela terceira vez consecutiva. No ano passado, foi eliminado pelo Vasco por 4 a 0. Caso consiga se classificar, o time do esporte vai embolsar uma premiação de R$1.470.000. Já os amapaenses, que só avançam em caso de vitória, faturam R$945.000,00 em caso se classifiquem para a próxima fase. Ou seja, quase R$1.000.000,00. Um pouquinho... Quase R$55.000,00 a menos para ganhar R$1.000.000,00. Este será o primeiro duelo entre as equipes na história da competição. O vitorioso enfrenta o vencedor da partida entre Murici de Alagoas e Confiança. Também em jogo único. Ou seja, o esporte passando pelo trem, ou se o trem passar, vai pegar o Murici de Alagoas ou o Confiança. Então, falando do esporte, é um adversário que dá para você buscar a terceira fase, tá? O Sandro Macapá é o técnico do Macapá, que possivelmente vem com o seguinte time aqui, tá? Vitor no gol, Pedro Fuguete, Daniel, Diego Bispo, que jogou no Náutico, acho que jogou no Santa Cruz também. E o Tássio, Alexandre Pinto, Silvio, Dudu, Rafael Barros, Neto e Polaco. Lá ele, né, velho? Lá ele. E o time do esporte, o possível time... O time do esporte que vai enfrentar o trem, segundo o GE, é o Kaique França, Rafael Thierry, Luciano Castan na zaga, Pedro Lima na direita, Felipinho na esquerda. O meio campo vem com o Felipe, Fabrício Domingues e o Alan Ruiz. O ataque, Lucas Lima, Gustavo Coutinho e Romarinho. Eu acho que esse era o time que eu colocaria também, tá? Se de fato o Mariano Sosso entrar com esse time hoje, não vou questionar. Eu acho que é o que o esporte tem de melhor para atuar. Lembrando, tem também o Christian Barletta, que possivelmente vai estar à disposição desse jogo. Está escrito, viajou e vai estar escrito para jogar essa partida. Estou gostando do Fabrício Domingues sendo o primeiro volante ali. Eu acho que é o jogador que o esporte precisava. O esporte ainda tem que contratar um jogador para essa função também. Mas é uma função que o Fabrício Domingues domina bem. Jogou muito contra o Fortaleza nessa função. Acho que sim. O esporte era bem servido de volante. Agora, o problema é que o Fábio Matheus acaba indo para o banco, né? Eu colocaria o Fabrício Domingues e o Fábio Matheus. O Felipe iria para o banco na minha escalação. Mas eu não vou questionar caso ele coloque o Felipe também, não, tá? Quero ver a opinião de vocês. Falem para mim quem vence hoje. Vence o treino ou vence o esporte? Você acha que tem gol hoje do Barletta? Do Lucas Lima? Do Gustavo Coutinho do lado do treino? Você acha que tem gol do Alexandre Pinto? Deixa aqui nos comentários. Eu quero ver a tua opinião. E é claro, acabando o jogo, eu trago o pós-jogo com todos os destaques dessa partida, tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus até já. Lá ele. Tchau, tchau. Fiquem com Deus aí. Para de me zoar.